A CIDADE NO BRASIL 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 Patrícia, o que eu vou te trai? Fica para a matira, homem de sebra 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 Eu não sei se me, eu vou te fazer Vamos, vamos, vamos! Bebe, bebe, bebe Pairai, que está me a noxilibus E calaptação do cuar Luka pai, que o leva pra mim Matriz a noxilibus Pairai, que está me a noxilibus E calaptação do cuar Luka pai, que o leva pra mim Matriz a noxilibus Pairai, que está me a noxilibus E calaptação do cuar Luka pai, que o leva pra mim Matriz a noxilibus E calaptação do cuar Luka pai, que o leva pra mim Luka pai, que o leva pra mim E o leva pra mim E o leva pra mim Matriz a noxilibus E calaptação do cuar